Oi, oi gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Sou Márcia e Gabriela e é um prazer estar aqui com vocês. No vídeo de hoje eu vou dar 5 dicas de como se vestir bem sem fazer muito esforço. Não existe um segredo, não existe nenhuma fórmula mirabolante para dizer como você se vestir bem. Isso depende muito de você, da forma que você compõe os seus looks diários, da forma que você usa acessórios, você usa as cores e do que você almeja no seu dia a dia. Eu acredito que para se vestir bem você tem que ter conhecimento, conhecimento dessas 5 coisas que eu vou falar aqui no vídeo. Então se você quiser saber quais são essas 5 dicas, fica até o final, aproveite e já se inscreve no canal se você não é inscrito. E me segue lá no Instagram que é marciagabrieluká, que inclusive eu estou fazendo um bazar online lá no meu Instagram. Então se você tem interesse de adquirir alguma peça, vai lá que eu vou ter o prazer de te atender. Eu faço entrega em qualquer lugar do mundo, contanto que você pague o frete. Primeira dica é conheça o seu biotipo. Você sabe que tipo de corpo você tem? Você sabe se o seu tipo de corpo é oval, se é triângulo invertido, se é um corpo triângulo, se é um corpo pera? Você já descobriu qual o seu tipo de corpo? Se você não sabe, então descubra logo, porque a partir daí a sua vida vai mudar. Se você não sabe como fazer isso, então me deixa uma mensagem aqui, eu tenho o maior prazer de ajudar. Eu faço a consultoria online, se você tiver alguma dúvida na hora de se vestir, só me deixar uma mensagem que a gente se fala. Por que é que é muito importante? Porque nós mulheres, nós nunca somos 100% satisfeitas com o corpo, com o que a gente tem. Então quando você para em frente do espelho e você se olha, você sabe o seu tipo de corpo, você sabe aquela peça que vai te valorizar. Então a partir daí a sua visão vai mudar e vai facilitar demais na hora de você se vestir. Você descobrindo o seu corpo, você vai saber aquela parte que você quer evidenciar, aquela parte que você quer esconder, usando as roupas que você tem aí no seu guarda-roupa e montando seus looks back, físicos do dia a dia da melhor maneira possível. Use o tamanho certo, aquele fit perfeito para o seu corpo, aquela peça que tem um caimento maravilhoso, que não vai te deixar desconfortável durante o dia, que não é aquela blusa apertada demais ou blazer que você não pode levantar o braço, ou aquela calça jeans apertadíssima que você tem que deitar na cama para fechar e você fica sufocado o dia inteiro. Não compre uma calça, um número menor, achando que você vai emagrecer. Enquanto você não chegar a esse ponto, a esse peso que você quer, então continue usando aquele tamanho certo, que é ideal para o seu corpo naquele momento. Não tem nada mais deselegante também que você usar uma calça de tecido apertadíssima, que fica aquelas costuras todas repuxadas, em tempo de estourar a peça, só porque você disse, ah, meu número é 38, eu vou usar 38. Mas só que aquela calça 38 está apertadíssima em você e você insiste em usar. Então, a gente tem que provar essa peça, olhar se realmente teve um caimento perfeito. Nem sempre uma marca tem uma modelagem igual a outra, às vezes é o mesmo tamanho 38, mas um é um pouco maior ou um pouco menor. Então, o mais importante é você usar aquilo que cai bem como uma luva no seu corpo. Aí sim, qualquer peça vai ficar maravilhosa, seja uma calça, uma blusa, um blazer. Então, com certeza vai cair bem o tipo de corpo que você tem e você vai se sentir bem o dia inteiro. Depois dessas duas dicas, vem outra dica que é muito importante a gente lembrar na hora de se vestir, que com certeza é o bom senso. O bom senso é o nosso melhor amigo. Tenha a minha opinião aqui no YouTube, quando você precisar de ajuda, eu estou aqui. Tenha a opinião da sua amiga, da sua irmã, da sua tia, da sua mãe. Mas nada melhor do que a sua opinião, você ter a certeza que você está usando do bom senso na hora de você montar aquele look. Eu digo, por exemplo, você vai em uma ocasião que pede para ser vestido longo. Aí você vai de mini saia. Então, você tem que saber o que você vai usar em uma determinada ocasião. Se pedem uma roupa glamorosa, um vestido longo, você não vai de calça jeans ou de short jeans, vai? Não. Então, isso aí é um dos segredos para a gente se vestir bem no nosso dia a dia. Em qualquer ocasião, nosso bom senso está lá, firme e forte. E a gente tem que usar dele, tem que fazer prática desse bom senso, né? Pensar antes da gente se vestir, onde é que a gente vai? O que é que a gente quer atingir? O que é que a gente quer passar? O que é que eu quero expressar? A forma que você se veste é a expressão da sua personalidade. Então, muitas pessoas acham que moda é algo fútil, mas não é. Ela representa, ela diz muito sobre você. Então, bom senso é primordial e essencial na vida de qualquer pessoa. Dica, a quarta dica é se viste de acordo com o seu estilo. Quando eu falo estilo, é se você tem um estilo romântico, clássico, moderno, contemporâneo, se você tem um estilo criativo. Como que você pode descobrir o seu estilo pessoal? A partir dos seus gostos, o que é que você gosta de fazer nas suas horas vagas, do tipo de trabalho que você exerce, do seu estilo de vida, se você é uma pessoa que gosta mais de esporte, se você é uma pessoa que gosta mais de outdoor, ou se você é uma pessoa que gosta desse look mais sério, mais formal. Então, a partir daí, quando você se encontrar, encontrar o seu estilo pessoal, com certeza vai melhorar e vai facilitar a sua vida na hora de se vestir. A partir daí, você vai notar que a sua vida vai ficar bem mais fácil, que se vestir bem pra você vai ser algo bem natural. Quarta diquinha, se ame do jeito que você é. Eu vejo muitas seguidoras, vem aqui, ah, Márcia, eu não posso usar isso porque eu sou gordinha, tudo fica feio em mim. Ah, eu não posso usar isso porque eu já cheguei no I60, já não tem graça esse vestir, eu não tô nem aí se eu me vesto bem ou não, já perdi a vontade de se vestir. Nós temos que nos amar da maneira que a gente é, com o corpo que a gente tem. Se você tá com as gordurinhas extras ali, tá naquela luta pra derreter aquelas gorduras, ou porque você tá passando um problema de saúde, que não tem como baixar esse peso, então vamos usar peças que vai valorizar o seu corpo naquele momento da sua vida, né? Não adianta a gente tá nessa luta constante, que odeia uma coisa ou outra no seu corpo, se você não tem como mudar, então se ame do jeito que você é, não é verdade? Eu sei que todo mundo tem alguma coisa que desgosta um pouquinho mais, mas nem por isso você tem que se desleixar, a ignorar, a deixar pra lá, a perder essa vontade de se vestir, não. Independente do seu tipo de corpo, se você é magrinha, altinha, baixinha, gordinha, se ame do jeito que você é. Então, gente, o vídeo de hoje é só, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, ó, dá o joinha, compartilha com as amigas, se inscreve aqui no canal, clica no sininho, tá? Que é pra ser notificado quando eu postar um vídeo. E me segue lá no Instagram, Marcia Gabriel K. Beijão pra todos vocês e até o próximo vídeo. Bye! Tchau!